É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã A sombra que me move Também me ilumina Me leve nos cabelos Me lave na piscina De cada ponto claro Cometa que cai no mar De cada cor diferente Que tem de me clarear É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã O pelo do cavalo O vento pela crina O hábito no olho O veneno lambarina Debaixo de sete quedas Querendo me levantar Debaixo do teu cabelo A fonte de se banhar É ouro que vai pingar Na prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã É noite que vai chegar 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 Também me ilumina, me leve nos cabelos, me lave na piscina De cada ponto claro, cometa que tem o mar De cada cor diferente, que tente me clarear É noite que vai chegar, é claro que é de manhã É moça e anciã O pelo do cavalo, o vento pela crina O hábito no olho, veneno, lamparina Debaixo de sete quedas, querendo me levantar Debaixo de teu cabelo, a fonte de se banhar É ouro que vai pegar, na prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar, é claro que é de manhã É moça e anciã Oh, 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 oh É noite que vai chegar, é de manhã É noite que vai chegar, é de manhã É noite que vai chegar, é de manhã E aí